Pessoal, a minha preocupação, pessoal, seria se a bisneia estivesse de caganeira, tá vendo? Ela tá belezinha, graças a Deus. Eu já tava pra desistir, como vocês viram no outro vídeo aí. Baldeira. Baldeira tá aí levando o leite da carioca todinha mesmo. Tudo indica que não vai ser preciso eu desleitar ela, graças a Deus. Eu também já não tava com muita atenção disso. Olha lá. Além de ter mamado os quatro peitos tudinho, né? Baixou bastante o ovo da vaca e ela não tá de enxurri. Isso é uma vantagem muito grande pra gente que criado, você deixar a bisneia mamar todo o colosco do peito da vaca. Aí a bisneia tem uma saúde extremerosa. Isso não pode nem comparar. Quando você desleita uma vaca, pessoal, você já tem o risco. Você vai correr o risco de a bisneia deixar o rio. Normalmente nozinho, um amigo meu aqui do Barreirinho, fala, Josué, quando você deixa a vaca beber todo o colosco, o bezerro beber todo o colosco da vaca, é uma raridade aquela criação, ela adoecer. Olha lá. O brinde de carioca hoje nem parece que é aquele mesmo do dia que nós vimos ela aqui, né? Olha lá. Bem balanguinha. Baldeira. Já levou ele lá. Aí, tio, já. Então é isso aí. Vamos embora agora. Agora vamos pescar. Tomar um banho no rio Ribeirão das Pedras, beleza? Olha o convite pra vocês aí. Daqui a pouquinho vocês vão estar vendo eu lá. Deliciando aquelas águas mais lindas. Chega a dar com as pancadas no pé do ouvido da gente. Tanto barulho de água, coisa cristalina, cristalina, coisa incrível na época de hoje. Você vê um rio ainda tão limpo, igualmente você vai ver daqui a pouco no seguimento dos vídeos aí, se você estiver acompanhando, beleza? Vamos lá. Aí, ó. Uma sobra, não aguenta não. Tem que subir também, tá vendo? Vem, vem. Devagar, catingueira. Catingueira. Lá, catingueira que é lá, cara. O nome catingueira é o caso disso aí, ó. Ziferina. Ó lá o Ziferina. Ziferina, meu Deus do céu. Ô, Ziferina. Cuidado, minha filha. Aí, também, se é filho de catingueira, catingueira, a catingueirinha é a Ziferina também, né? Catingueira tá com barrigona, mano. Pegou o cair de novo. Camilão. Vamos ver, Camilo. Ô, pessoal. Aqui é assim. Não importa, não, pessoal. Eu sou meio doidão mesmo, mas... Sou um cara do bem. Um cara do povo. Então, abraço. Espero vocês sempre nos vídeos. Se inscreve no canal, galera. Ajuda a nós a crescer esse canal aí, beleza? E aí, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.